olá gente seja bem vindo a mais um vídeo estou chegando aqui na roça agora pessoal e minha mãe não tá aqui então eu vou ali na roça gente vou ali na roça ver se ela tá lá que eu acho que ela tá fazendo alguma coisa lá no poço alguma limpa de alguma coisa né então gente eu estou a caminho da roça sejam todos bem-vindos viu a mais uma programação dos compadre do sertão amoeiro sempre todos os dias eu estou agradecido por vocês estarem com a gente todos os dias pessoal então gente a gente vai aí seguindo em frente porque é é um inscrito do canal quer conhecer mamãe né aliás todos todos os meus inscritos querem conhecer a dona cinto né que eu estive com dona dona dodô lá no riacho verde que aqui é verdejante pernambuco e aqui eu estou na próxima linha do trem é a transnordestina pessoal aqui próximo a transnordestina e e a gente vai seguir em frente agora com mais um conteúdo para vocês pessoal e aqui é verdejante pernambuco todo mundo já sabe né e deixa aí nos comentários pessoal de onde vocês são vocês são para mim mandar alô para vocês tá certo sejam todos bem-vindos e estamos chegando ali pessoal estamos chegando é a imagem não está muito perfeita gente interessante mas vai ficar um vídeo ótimo gente eu quero mandar alô para Antônio de Rufino para Cida família sertão amoeiro e também quero mandar alô para meus familiares que está em São Paulo meu irmão é minha irmã é Cláudia né e meu irmão é Neto é um alôzão para você meus irmãos é logo logo eu sei que que vocês estão vindo aqui de férias eu gostaria muito de ver vocês para contar a novidade que nós temos aqui no nosso sertão né bom pessoal mamãe não tava ali em casa mas eu tô eu vou ver se ela tá por aqui pessoal é a rocinha do maracujá meu amigo pife pife é uma alegria grande estar com você todos os dias recebendo essas mensagens mensagens que me agrada né e também agrada também as outras pessoas que estão enviando mensagens para o nosso canal pessoal desde já agradeço a todos vocês estou muito feliz aí gente ela tá ali ó limpando a roça gente vou chegar de surpresa lá viu tá limpando as plantações dela aqui gente é uma rocinha de melancia do meu irmão melancia não é é macaxeira rocinha de macaxeira gente umas carreirinha dos gotejos coisa linda né gente e aqui é aqui é molhado pessoal com água que vem debaixo do chão e aí e aí Esse bila aqui já foi colhido, né? Eita, minha mãe tá botando pegada, pessoal ali, ó Paripando o carrabilho Eita, minha mãe Aqui, minha filha, limpar minhas plantinhas Minha cansada Só deixou o sol esfriar, não foi? Foi Aí tô aqui limpando minhas coisinhas Pra tirar no limpo Aqui quando vai aguar, só vai aguar só As plantas Não vai aguar, pede mato, né? Esqueci dar a benção, bem-vindo, mãe Teve sua saúde, meu filho Pois é, aqui nos pés Aqui tem força ainda Eu cheguei agora ali, mãe, não tava lá E eu vim pra cá, pra roça, que é o ponto, né? É, aqui é o ponto de eu estar mesmo, meu filho Sabia Mãe, tem um inscrito aqui do canal Que quer que a senhora mande um alô pra ele É o Pife Pife Oi Obrigado E parabéns pra você também E eu tô aqui na luta, viu? Não lhe conheço Mas Pode ser que um dia eu conheça, né? Esse homem que tá falando comigo aí Mandou uma mensagem Foi, mãe Aí eu tô passando Mandou uma mensagem Aí eu tô aqui trabalhando É, que a vida é essa Pife Pife Mais uma mulher guerreira, viu? Tem duas mulheres guerreiras lá no Riacho Verde Lá em Vida e Rio de Pernambuco E aqui minha mãe também é uma mulher guerreira, viu? Aqui não tem inveja de macho, não É na luta mesmo Eu limpando pra tirar essas pimentinhas, ó Pimentinha tem uns presentes de mim pra interter Pra uns despeguinhas É que eu não aguento trabalhar com só quente Você coloca até lá de noite Mas alguém vai ter conta As pimentinhas ficam mais verdes depois de manhã, aí, ó Tá melhorando, né? Tá, e aí Quando eu leio um bocado do outro pra comer Aqui é pimenta de cheiro, né? É, agora aqui é pimenta de cheiro mesmo Pode botar aqui no ar, não E nem tem veneno Não tem agrotóxico, olha aí, gente Tá vendo? Isso aqui é somente estrumo Tudo natural, pessoal É tudo natural isso aqui Aqui é bom, é de mamão, viu mãe, ó Bom de tudo, né? Aí, ó Carreira de mamão Acho que eu vou plantar mais Tem um instinto em carro Vou plantar mais Vamos lá pro final Foi as que veio de São Paulo, mãe? Isso aqui foi Mamão papai, é isso aqui Do que o Neto comprou Hum Nesse instante eu mandei um alô pra eles A senhora quer mandar um alô pra Neto e pra Cláudia? Ah, meu filho tá trabalhando nessa hora Não tem nem tempo nem de olhar o celular Mas ele vê depois, ele assiste Pois é, pois Tô bem, meu filho Tô tudo em paz Tá tudo em paz por aqui Tô trabalhando aqui, viu? Limpando as fruteiras Isso aqui ruim é só pra ficar parado Faz grande em paz, tá intriguado Eu não fico intriguado, não Aê, Perpí A mulher trabalha, viu? Mais uma mulher guerreira Aqui no nosso sertão, viu? Ó Já que ela tem andu hoje É botar água pra animal Faz tudo É o dia-a-dia, viu? Dela, viu? E é o certo Porque se eu não quero morrer logo Tem que trabalhar Suar Pimenta não vou comprar mais, ó Tem um de lavra Graças a Deus Pronto minhas coisinhas Me pede graviola Ele disse, sabe o que, mãe? Que a senhora é uma mulher alegre Ah, com certeza Mulher divertida Também que é fácil Eu faço forró Pra dançar E a senhora vai passar Na televisão também Pra todo mundo ver Graças a Deus Que eu vou ficar conhecido Pelo mundo Já sou É com todo canto Eu sou De uma coisa só Vou lá Estou chamando É a viúva Leguinha Eita, meu Deus Eita, meu Deus Do céu Minha vida A pessoa não esquece Mas Acostuma Aí, pessoal E a gente foi criado Com Com esses trabalhos Os trabalhos da roça Produzindo alimento Produzindo feijão Produzindo milho Chegou aqui, pessoal O Pingo Esse é o Pingo É o companheiro É o companheiro de mamãe aqui É o vigia Né, Pingo? Esse aqui é o que A pessoa chega Com a calça toda Cheia de carrapiche Ele tira, né, mãe? É Olha que pimenta bonita, pessoal Olha Olha só, pessoal E eu plantei Pensando que era pimentão E é pimenta de cheiro, né? E é pimenta de cheiro Olha que tá bilotadinha aí De pimenta Nem vou comprar mais pimenta Por algo da morte Tá muito caro agora Da manhã as folhas Caiu todinha Da macaxeira, hein? Pô, eu não tô aguando Pimenta de cheiro Essa vandada minha Tira a fona pra andar É a dama mesmo Mas tem que fazer uma organização Me topei com o Francisco Tavari ontem Eita Tá no velório Conversou foi muito, né, mãe? Com ele Não, aí ele tava conversando lá Os meninos Aí eu cheguei ontem ele Aí falei com ele Eita, cintor Eu tava falando de você hoje Eu digo Tava falando de mal ou de bem? De bem Tá vendo que você não é feita de carna Não, seu abraúna Uma lausão pra você Meu amigo Francisco Tavares Pois é E um abração também pra Maria Vaz Que sempre tá Que eu sou abraúna Que sempre tá com suas hortas Né? Plantando É isso aqui, gente Isso aqui é o dia-a-dia De dona cintor Que é a minha mãe Aê, pife, pife Mulher guerreira aí, ó Ê, pife, pife Tu me conhece Se eu não conheço você Mas agora vai ficar conhecida Minha vida Aí não dá pra passar por ali Pra tirar Abóbora 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 Tirou uma Eu quase não parto Após eu vou tirar uma lá Depois Quase não parto Dura E é que não tá bem Madurona Eu tira cimento Tira cimento Cheirinha Cimento de abóbora? Sim Ela não nascia Eu tenho cimento de giriúmula Lá em casa Eu não tenho cimento de giriúmula Eu não tenho cimento de giriúmula Cimento de giriúmula É bom demais Não, o problema Eu fiz que lá anda pouco Anda pouco Há duas lá É que vai também tá frio, né? Eu gosto de estar andando Eu fui pra São Paulo Quando eu cheguei aqui Cheguei aqui em Colastelol Colastelol alto, não foi? Hum Eu gosto de tratar com dieta Aí como é que a pessoa faz? Se tem dano vai comer só Comendo carne só porraçada Se andar Eu vou tomar no cor do corpo Lá come muita carne Estou E é porque é caro, né? Se fosse barato Mas agora tá mais barato Tá caindo o preço agora, viu? Então gente, enquanto ela termina aqui Essa carreirinha aqui, ó Eu vou mostrar mais algumas coisas ali, né? Tá Os nossos inscritos Estão sempre assistindo a gente Olhando Pesquisando o nosso dia a dia, né? Isso é um pé de graviola, pessoal E também aqui tem a cana Que a gente plantou, né? Eu e o cumpadre Zé O cumpadre Zé tá aí em Salguete trabalhando Pede limão Coisa boa, gente As coisas que aqui a gente tem no sertão, pessoal Olha só, gente Olha só o Andu Feijão Andu Pézinho de abacaxi, pessoal Também tem uns pézinhos aqui de Pimenta maladita, ó Eita, gente! A gente tá indo pra ali pra encerrar com mamãe, né? Pra gente dar um tchauzinho Mas a gente ainda vai tirar uma abóbora ali ainda Eita, gente! Eita, gente! Eita! Eita! já terminou agora a gente vai né mãe não é por aqui não para tirar abóbora deixar inchada aí para ela ficar trabalhando né mãe eita que carrapicho tirar um dia para nós ir lá em carrapicho põe na roça dele lá na roça de manga e os griguelinhos estão comendo então gente aqui é velejante em Pernambuco aqui é aqui é o sítio sítio de malhadaria aqui gente fica próximo a ferrovia da transnordestina amanhã é caninha ligeira essa aqui está bem sequinha aí gente ó as coisinhas aqui do nosso setano eu vou vir tomar essa onça aqui amanhã é essa semana eu acho para o mato morrer aí pessoal essa aqui gente é a cisterna calçadão pessoal aí ó essa cisterna aqui foi eu que fiz aqui em casa fiz o curso aí eu fiz ela ficou perfeita foi a melhor que ficou não vaza levou mais cimento do que as outras aqui está o tratorzão para a gente trabalhar pessoal o tratorzão aqui trabalha viu então pessoal a gente vai encerrando aqui agora e agora eu vou para casa que já está anoitecendo então gente até o próximo vídeo pessoal se Deus quiser um abraço para todos é que Deus esteja conosco tchau pessoal e até o próximo vídeo gente